Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrari aqui na área, dando início ao nosso bloco de gestão de qualidade. É um tópico que vem sendo muito cobrado em concursos, é verdade, vem aparecendo bastante e cada dia mais é importante que a gente tenha noção desse conhecimento. Então vamos começar falando sobre o conceito da qualidade. Pessoal, o que é qualidade, qual que é o conceito que você tem que levar para a sua prova? O conceito é simples, é básico, a capacidade de um produto ou serviço de satisfazer as necessidades implícitas e explícitas dos clientes. Vem comigo para o quadro. A capacidade de um produto ou serviço de satisfazer as necessidades implícitas ou explícitas dos clientes. Então onde é que está a mão? Onde está? Na mão de quem que está? Que está a percepção de qualidade na mão do cliente. Então logo de cara você tem que entender relação. Você tem que entender que é uma relação. Uma relação entre o que? Entre uma expectativa, certo? Entre uma expectativa e uma realidade. Entre uma expectativa e uma realidade. Para essa relação de expectativa e realidade, você tem três cenários possíveis. Então você tem aqui o nosso primeiro caso, quando a realidade ela é maior que a expectativa. Como é que é o nome que a gente dá para isso? Isso é o que nós chamaríamos de excelência. A realidade é exatamente igual a expectativa. Esses dois casos você pode chamar de qualidade. Exatamente. Nesses dois casos você tem o conceito de qualidade. A realidade ela é menor do que a sua expectativa. Você esperava mais. Logo o conceito de frustração. Aconteceu que você foi frustrado. Então você percebe logo de cara que a qualidade ela é uma relação. A qualidade ela não depende dela por si só. Ela vai depender daquilo que você espera dela. A expectativa controla a qualidade. As necessidades controlam a qualidade.